Advogado formado pela Universidade Paulista, especialista em direito internacional em Business and Global Law pela Eckert College em São Petersburgo e em tributação do mercado financeiro pela FGV São Paulo. Meu convidado do cartão de visita dessa semana é Daniel Toledo. Ele que atualmente mora nos Estados Unidos vai nos tirar várias dúvidas sobre o processo de imigração. Você não pode perder, hein? Até lá!